Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Paulo em Malta Quando já estávamos em terra sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram, Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante três dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem.